Tá aí, a gente viu, vamos dar boas-vindas aqui ao Alex Portela, aproveitar que a gente falou, mostrou como é que foi a eleição. Agradecer a presença do Alex Portela, presidente do Esporte Clube Vitória, que tá aqui hoje. Alex, bom dia, seja bem-vindo ao Baiano Ar. A gente tava esperando sua presença aqui. Queria que você falasse um pouquinho, Alex. Eleição, sexta-feira, foi um dia importante. Como já era esperado, você tinha a maior parte do conselho a seu favor. Mais três anos agora à frente do Vitória. Bom dia, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Bom dia, Felipe. Bom dia, Daniela. É um prazer estar aqui com vocês, nessa casa tão querida. E é verdade, foi uma eleição que o nosso candidato tava concorrendo conosco, abriu mão e vamo pela unidade do clube. E isso aí, tínhamos que tocar o clube e botar o Vitória de novo na Série A. Esse é o nosso incentivo, sendo campeão da Série B. Bom, Alex, você falou de botar o Vitória de volta na Série A. Você que tá no clube desde que o Vitória caiu pra Série C, trouxe o clube de novo pra Série A. O que esperar? O que você pode falar de erros e acertos desse ano que passou, Alex? Na realidade, Felipe, realmente nós erramos, tanto é que caímos, né? Agora, eu acho que o Vitória fez uma campanha. No início do ano, fomos tetra-campeão, participando da final, fomos vice-campeões da Copa do Brasil. Teta do Nordeste. Infelizmente, algumas partidas nós até jogamos bem, mas a bola não entrou. Então, quando a bola não entra, amigo, não tem jeito. O Vitória, realmente, partidas que nós não devíamos ter perdido ou empatado, aconteceu. E isso aí, agora eu acho que a gente tem que olhar pra frente. Temos penta-campeão, o Vitória nunca foi penta. Penta-campeão baiano e campeão da Série B. E esse é o nosso objetivo pra 2011. Bom, Alex, o Vitória vai ter um dos maiores orçamentos nessa Série B, cerca de 25 milhões. Houve uma queda, né, por conta da queda pra Série B, obviamente. O que esperar, você que agora vem com o novo diretor de futebol, vem mexendo nessa gerência do futebol, que faltou o Vitória esse ano, Alex. O que esperar, por exemplo, do Oscar Yamato? O que esperar desse elenco do Vitória de 2011? É, nós, primeiro nós colocamos o Beto Silveira como diretor de futebol pra nos dar o apoio, a ajuda, uma pessoa experiente, uma pessoa que já conhece o clube, que vem nos ajudar. E contratamos o gerente de futebol, Oscar Yamato, indicado por algumas pessoas, amigas nossas, uma pessoa realmente que tem competência e vai nos ajudar muito. Com relação ao time, a gente tá tentando contratar, tá difícil a gente contratar, a gente tem que competir com o campeonato de São Paulo, que leva muitos jogadores, tem uma verba muito grande. Mas, com certeza, a gente vai trazer bons jogadores pra poder reforçar o time, que a gente já tem um time base, praticamente a gente já tem, que nós mantivemos a maior parte dos jogadores. Bom, até agora a gente, o Vitória já oficializou a contratação do Hernani, há também nos bastidores a conversa do Leo Fortunato, zagueiro, tem alguma coisa que o torcedor pode esperar, Alex, pros próximos dias aí de contratação? Sim, a gente tá, como eu falei, a gente tá buscando jogadores agora que venham pra ajudar, não apenas pra comprar o grupo, que venham realmente pra ser titular. O Pepernani, um excelente lateral que nós trouxemos, a gente é carente, na opção de meia, na opção de atacante. Então, isso a gente tá vendo com calma, o Beto junto com o Oscar, tá trabalhando firme pra trazer jogadores. Bom, o Vitória perdeu recentemente a dupla de zaga, né? O Anderson Martins também, o Wallace. Obviamente, uma das posições mais carentes que você tá imaginando aí pra 2011, na temporada? Não, a gente tem Gabriel, a gente tem Renier, a gente tem Danca, que inclusive jogou ontem, a gente tem... Nessa posição, o Vitória tá bem servido. Claro que a gente precisa de jogadores experientes pra dar um equilíbrio, entendeu? A gente tá tentando alguns jogadores exatamente pra poder dar um equilíbrio, mas eu acho que as posições mais carentes nossas hoje são meias e atacantes é o que a gente precisa mais. A lateral esquerda nós já trouxemos, então nessas posições a gente precisa trazer e reforçar o time. Bom, a gente sabe que a divisão de base é uma das coisas mais importantes e que tem que... no Vitória sempre foi valorizado, Alex. Vitória ontem, sub-20, no fim de semana foi eliminado, infelizmente chegou na semifinal, perdeu pro Palmeiras, que é uma potência do Sudeste. O que falar dessas surpresas e o que a torcida pode esperar de jogadores, principalmente da divisão de base? É, você vê quantos jogadores estão jogando hoje no time principal, repare que os jogadores do Vitória são muito procurados pra reforçar outros times. Rapaz, agora Wallace, Anderson Martins, você tem Gabriel Subrino, você tem Renier, você tem Neto Cruz, você tem Wellington, então você tem uma base muito forte. Eu acho que o jogo ontem foi um resultado injusto. Se você for ver, o terceiro gol do Palmeiras foi impedimento e nós tivemos o gol do Vitória, que o Vitória fez anulado, não foi impedimento, então é isso mesmo. Acho que não adianta a gente chorar, acho que o time tá de parabéns, os meninos estão de parabéns pela campanha que fizeram. Como é que tá o clima dentro do grupo, Alex? A gente viu que na reunião do Conselho, um clima legal. Como é que tá o grupo do Vitória? Apesar dessa queda, o ambiente tá legal, né Alex? É, eu quero agradecer o Conselho, o apoio, a responsabilidade aumentou, Felipe. Eu nunca vi uma reunião do Conselho, principalmente pra eleição do presidente, com quase 300 conselheiros presentes. Isso realmente mostra, vamos dizer, o apoio, o carinho que o Conselho tem por nós, agora realmente a responsabilidade aumenta, né? Eu acho que aí, eles estão mostrando que confiam em mim e que querem resultado. Então isso é preciso, a gente tem muito cuidado, a gente precisa ter um trabalho muito forte pra gente colocar o Vitória primeiro de novo na Série A. Bom Alex, eu queria agradecer a sua presença, com certeza o torcedor do Vitória tava ansioso pra ver você aqui no Bahia, Bahia no ar. Queria que você se despedisse da gente aqui e desse um recado pro torcedor, Alex. Um recado, assim, espero que de confiança, trazer essa confiança de otimismo, né, pra esse próximo ano de 2011. O que é que o torcedor pode esperar do Alex e de todo o grupo que vai ser montado do Vitória, Alex? É, muito trabalho, muita dedicação e eu quero agradecer a Tocida. A Tocida realmente fez a diferença esse ano, ajudou e infelizmente o time não correspondeu nele campo. Espero que para o ano ela seja mais ainda, muito mais atuante, muito mais participativa, que com certeza ela vai fazer a diferença em 2011. Tá certo. Alex Portela, muito obrigado pela sua presença aqui, espero contar com você aqui de novo. E a gente vai se despedindo aqui, né, na parte do esporte. Vou passar pra você, Daniela. E a gente vai se despedindo aqui.